olá Juvinha giléão tudo bem com vocês espero que sim hoje nós tivemos uma ideia que eu acho que vai dar certo você pode pegar uma blusa velha de algodão e transformar em mascara mascara para E o que vocês estão fazendo dentro do armário da Jubinha, hein? Hum, quer saber mais coisas sobre a Jubinha, né? Bora lá, vamos pegar a blusa velha. Vamos pegar a blusa do seu pai. Ele tem uma blusa de cor bem daurística, que dá pra fazer. E a Jubinha vai me ajudar. Bora lá, pessoal. Então, pessoal, já pegamos a camiseta, que nós vamos usar as camisetas aqui, ó. Ela é de algodão, algodone. Ela... Oh, tá com a minha cabeça. Ela estica, ela estica. Tem que esticar, né, pessoal? Tem que esticar, senão não vai dar certo. Mostra lá pro pessoal de minha... É... Vai ser... Trinta... Trinta centímetros. Quão mais que eu tenho? Trinta. Trinta centímetros de largura. E... Quatorze... Aí, põe em pé. Quatorze... 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 Comprimento. Tô. Eu aconselho vocês a pegar um papel e fazer essa medição. Com as... Como a gente vai fazer aqui, né? Pra ficar mais fácil. A gente vai cortar. A gente vai medir. Quer dizer... A gente vai medir. E depois a gente vai cortar. E não precisa costurar. Só precisa costurar se caso vocês quiserem que fique mais incrementado. Mas não precisa costurar pra ter uma coisa mais fácil. Só você ajustar. Aí vocês vão ver. Bora lá cortar o pano. Estamos aqui agora, pessoal, na mesa pra cortar o nosso... Pra medir e cortar, né? Então, você vai pegar a blusa pra fazer uma coisa dupla fácil. Vou pegar... Tem uma... Tem caneta aqui, ó. Caneta e canetinha. Caneta, canetinha. Bora... Aí a gente vai medir aqui. Lembra que eu falei que é trinta, né? Que é um... E cator de... Essa aqui eu comprei. Tanta, mas essa régua aqui é também... Essa régua aqui eu tenho pra sempre. Daí até... A gente vai me riscar aqui. Ah, melhor, pessoal. Enche... Risca do avesso, hein? Risca do avesso, porque aí se manchar... Aí não fica aparecendo, entendeu? Vamos lá. Vamos tudo de novo aqui. Tcharam... Com uma alegria vou à casa do Senhor. Tcharam... Me sinto bem. Tcharam... É tão gostoso. Tcharam... A casa dele é minha também. Tcharam... Jesus, Pai amoroso. Tcharam... Pai amoroso. Pai amoroso. Que amoroso. Pai amoroso. Ai, ai, ai. Essa é minha. É minha amiga. Pessoal. Não, não. Eu vou medir 14 aqui, que a Jubinha falou, né, Jubinha? Uhum. 14. Aí você risca aqui. De canetinha é melhor. É, de canetinha é melhor pra riscar do que caneta. Aí você vem aqui. Você vem fazer a mesma coisa. Deixa o polinho bem esticado. Pra não ficar... Pra não ficar... Encolhido. Isso. Sentei. Tá tru... Opa. Tá tru... Ele pode passar de cabeça, pessoal. Porque senão vai ficar muito larga. Vai tapar seus olhos. Tapar sua boca, seu nariz. Tá passando seu o que? Os olhos. Né? Aí você vai dobrar ao meio. Aí você vai... Aí você vai dobrar aqui de novo. É ataque de risco. Aí você dobrou assim, né? Aí você vai vir dobrar. Ah, não. Vai cortar aqui. Tá vendo que aqui as pontas você corta redondinho. Corta uma de cada vez pra não ter problema. Uhum. Aí você... Que às vezes tá truco de risco, né? Uhum. Aham. Aqui. Vai ficar exatamente retinho, mas aí vai dar certo no final. É. Vai dar certo. Aqui. Ó, ficou meio arredondado, né? Aí depois disso, você vai dobrar aqui no meio. E separar um dedo aqui, ó. Um dedo. E cortar aqui mais ou menos uns três centímetros. Depende da... Deixa um pouco longe e corta aqui. Cortar. Aí você cortou um tanto assim, mais ou menos, ó. Aí você vai abrir. Aqui. Aí você vai assim, nossa, mas como é que é isso? Aí você vai dobrar do jeito que você tá colocando o rosto. Aqui. Aí ficou assim, ó. Dois buracos aqui. Então, Jubinha de Leão, voltamos. Conforme vocês viram aí, ó. É um plano aberto, ó. Tá vendo? Ó. Sem costura nenhuma. Mostra o óbito. Ó. Sem costura nenhuma. Aí você vai dobrar no meio. É do jeito que tá aí, ó. Aí ficou assim. Aí você vai colocar no seu rosto, vamos ver. Aí você vai falar assim, nossa, ficou todo desgrenhado. Aí você vai arrumar aqui, ó. Ó, no caso, tá vendo? Tá quase tá com o meu olho. Você vai dobrar pra dentro. Dobrar aqui, arrumar na sua olheira. Na sua orelha. E aí aqui, ó. Tá vendo? Ó, um desginho. Deixa eu arrumar um desginho pra você. Mas fala, nossa, tem um negócio aqui. Aí você vem aqui assim, ó. Dobra pra dentro. Ó. E tá pronto. A nossa máscara. Aí você pode agistar. Do jeito que você pode... E é bom que você pode... Você pode lavar, porque ela é de pano. Então, quando você for ao mercado... É questão de prevenção, né, Jumia? É bom que é de pano e você pode lavar. É uma coisa reaproveitável e prática. Porque tá difícil, né, também comprar e tal. É difícil de achar. Então... Mas uma camisa velha, tendo limpinha e passadinha, você pode usar. A Juju até fez outra aqui, ó. Quero uma... Essa brusa dela aqui. A Juju fez... Qual que é a sua, Juju? A minha é... Ó. Vou colocar... Ó, vou colocar aqui, ó. Não tem. Peraí, deixa eu colocar aqui. Essa foi a Juju que fez. Aqui, ó, essa da Juju, a Juju costurou. Você pode costurar, se você quiser. Mas você viu que nem precisa. Essa aqui, a minha não tá costurada, ó. Ela preferiu assim. É, porque aí pode lavar, passar, e você faz do mesmo jeito. Você pega, põe aqui no rosto. Ajeita aqui, ó. Pra ajeitar a sua Juju. Aí. A da Juju, como ela costurou, tá mais ajeitada, tá vendo? Nossa, pessoal. Agora a minha, ó. É só dobrar aqui, ó. Pessoal, aí fica mais fácil. E ainda... Você usa aquela e usa essa depois. É, você pode lavar, passar. E a Jubinha ainda aproveitou a blusa dela. Ela fez um top. Um top pra quando puder ir na piscina. Ela vestir, né, Jubinha? Vai ali vestir pra você mostrar pro pessoal. Vai lá. Sai da cama, né, amor? Toma. Olha como ficou, pessoal. A Jubinha fez até um top. A blusa, além dela fazer a mascara, ela reaproveitou. Ainda ficou um top pra ela ir pra piscina. Colocou um shortinho, já era, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos deixar aqui embaixo as medidas certinhas pra vocês fazerem na sua casa, né? E quem puder ficar em casa, fique. E que dele... Ou... É, que pegue em casa. Quem não puder, quem sabe, tem muitas pessoas que precisam trabalhar. e realmente tem que trabalhar, né? Porque hoje em dia as coisas estão difíceis. Mas que seu... Meu Deus! Caí! Basta o cor? Não! Ah, ela cansou as minhas cores de maquiagem. Ai! Quem... Deve ficar em casa rica. Quem tiver que trabalhar, que seja... Ou seja cobertor pelo sangue de Jesus, pra Jesus proteger todos os pais de família, todos os médicos, todo mundo que precisa trabalhar e não tem opção de ficar em casa. Mas quem tem, evite de sair de casa. Evite! Porque esse negócio é muito perigoso. A gente tem que evitar e vigiar e pedir a proteção divina. Não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, no jubin.nhaz arroba jubin.nhaz Segue a gente lá no nosso Instagram. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, né, Jubinha? Dá um like no vídeo. Se inscreve... No canal. Olha o que que faz. E ativa o sininho. Beijo! Tchau! Mas calda, viu? Tchau! Tchau! E aí depois eu trago baixo, ajusta e tornei. E pronto! Aí aqui você pode dobrar assim, ó. Você vai ajustando de acordo com o que for. E foi assim que ficou. A nossa máscara. Ó. Vamos lá pra cima.